Bom, então, depois dessa criação do Piano Forte, vieram pianos muito mais desenvolvidos, como eu disse, Silberman, Stein, e aí veio um monte de outros fabricantes, inclusive Broadwood, na Inglaterra, e Mason and Hamlin, nos Estados Unidos, o Steinweg, que se naturalizou, naturalizou o americano, criou a Steinway, que é hoje, indubitavelmente, a melhor marca de piano. Hoje nós temos um piano moderno de cauda que se presta à melhor qualidade de som que pode existir. Eu acho que pouca evolução haverá daqui para frente. Para chegarmos a essa qualidade, alta qualidade de piano, é fundamental a qualidade da madeira. A secagem. Uma boa fábrica de pianos leva 10 anos para secar a madeira. E o ar tem que circular em todas as peças. Aí eles fazem essa caixa, que é a nossa armação. Nosso teclado é feito de madeira resistente, coberto ou de marfim nas teclas brancas, ou de material plástico, para sermos ecologicamente corretos. Aqui é ébano. Nós temos o conjunto de cravelhas, que são as chaves que afinam as cordas. E nós temos o conjunto de cordas que são estendidas com grande tensão entre essas cravelhas e a estrutura de metal. Embaixo da estrutura de metal, a tábua harmônica, que é de grande importância também. Ela é colada minuciosamente, ela não pode ter um nó, ela não pode ter um defeito. Num piano de armário, que é em pé, essa tábua harmônica, ficando muito perto da parede, ela não deixa ressoar muito as cordas. Ela tem que ficar um pouco afastada da parede. Aqui ela é horizontal, então ela fica longe do chão. Isso que dá a ampliação melhor do som. Quanto mais agudas as cordas, claro, pela lei da física, de Pitágoras, as cordas mais curtas. Quanto mais grossas, mais graves. Sendo que aqui, na região grave média, nós temos, primeiro, no grave, uma corda só para cada tecla, que é o bordão. Eles resolveram isso fazendo cordas mais grossas para compensar a dobradura que eles teriam que ter. Se eles quisessem uma corda realmente grave, no comprimento que ela necessitaria, seria o dobro disso aqui. Então, eles engrossaram o metal das cordas. E aí, depois, nós temos dois bordões nessa região aqui. Já são dois bordões. A partir daqui, são três cordas para cada tecla que eu aciono. Temos os pedais. E aí, os pedais são uma coisa à parte. Realmente, os pedais no piano fazem a diferença entre ele e qualquer outro instrumento de teclado. porque nós temos o pedal direito que é acionado de uma forma natural, sem que nos mexamos. Esse pedal levanta todos esses abafadores que nós temos da região quase aguda até a grave. Isso permite que o som permaneça. No momento que eu largo a mão, naturalmente, esse som já teria morrido se fosse um cravo, se fosse um piano forte sem pedal. Mas eu estou tocando um piano que tem pedal. Então, eu sustento esses abafadores para cima, afastados da corda, de modo que ela possa vibrar. Quando eu largo o pedal, o som acaba. O pedal esquerdo, eu aciono para que o mecanismo lá dentro, entre tecla e martelos que vão tanger a corda percussivamente, se desloque levemente para a direita. Isso faz com que o som fique um pouco mais velado. Quando eu quero tocar debissi, coisas mais pianíssimo. Eu uso um na corda, até por indicação, música impressionista em geral, usa muito o pedal um na corda, que é o pedal esquerdo. Erradamente chamado de um na corda, porque, na verdade, ele desloca um pouquinho para a direita. Então, os martelos lá dentro, eles não tocam uma corda só. Eles tocam aqui nessa região, duas cordas. Aqui, na região agudíssima, existe uma corda, um deslocamento também, para que eu toque só duas cordas. E aqui, o deslocamento desses martelos lá dentro vai fazer com que o martelo toque a tangente de lado a corda grossa, de modo que até os baixos mais sonoros fiquem um pouco mais velados. Bom, esse é o funcionamento básico do piano, que é a alavanca, levantamento do martelo para percutir a corda, imediatamente o abafador também é levantado para que a corda vibre. Quando eu largo, o som acaba. Se eu quiser que o som continue e vá tocar outra coisa, eu deixo o pedal. Esse é o funcionamento do mecanismo do piano, basicamente de uma maneira bem crua, para resumir. Bom, agora eu queria falar para vocês sobre a abordagem do piano. Primeiro, nós temos que conhecer a nossa estrutura, relaxar, saber que para usar o piano, para abordarmos o piano, nós usamos daqui para frente, usamos os pés, claro. Se o aluno é muito pequenininho, uma criança muito baixinha, não vai atingir os pés. Mas nós temos que conhecer o corpo que vai atuar sobre o piano. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que saber notação musical. Porque música clássica só se faz quando se lê bem música. Nós não podemos tirar uma sonata de Brahms de ouvido. Se pode tirar uma música popular, simples de ouvido, uma melodia folclórica, mas não é música clássica. Então, a notação musical é muito importante. O seu respeito, porque é isso que diferencia a nossa música clássica da música não clássica, não que ela seja superior. Então, a sonata tocada por um japonês, a sonata opus 2, número 3 de Beethoven, é tocada por mim e as notas são as mesmas. Da importância da notação musical na música clássica e o respeito ao ideal estético. Quer dizer, nós temos que, desde o início, mesmo que a música seja simples, temos que ensinar o aluno e temos que, como músicos, buscar a melodia no seu fraseado, na sua qualidade, buscar o ponto culminante. Isso desde os primórdios, mesmo que eu queira ensinar a uma criança. Eu jamais posso fazer. Assentos em lugares errados, pontos culminantes onde deveria haver um ponto mais baixo. Tocar piano, tocar qualquer instrumento, é frasear. Frasear é saber declamar. Declamar é saber pronunciar as sílabas no seu ritmo e na sua entonação certa. Então, os dedos devem fazer ao piano o que os lábios fazem com as sílabas. Assim como o ator, para fazer um bom texto, tem que saber falar, assim o pianista tem que saber falar. Essa é a primeira coisa. Conhecer o nosso corpo, aprender as articulações. Nós temos as axilas, temos o cotovelo, temos os pulsos, temos o metacarpo. Abordar o piano dessa forma, sem tensão. Claro que haverá uma mínima tensão para que haja produção de som, mas que eu tenha uma leveza, que eu procure um bom som, um som bonito, porque eu vou buscar a frase musical, mesmo que a música seja muito simples. e a mesma busca que, em geral, com criança se faz com mão direita, deve-se buscar com a mão esquerda, porque a mão esquerda é sempre deficiente. Então, o mesmo cuidado de abordagem do teclado deve ser dado, aliás, deve ser dado primeiramente à mão esquerda, para que ela fale, para que ela busque um bom som, para que ela respeite o texto. E aí, depois dessa abordagem, conhecendo o seu corpo, buscando não ter tendinite, não fazer tensão extremada sem necessidade nenhuma, colocar o dedo e tirar dele partido. Buscar dedos curvos que não se quebrem. E, para isso, há vários exercícios que a gente pode até indicar, mas mesmo que não haja exercício, desde o princípio, não permitir que o dedo se quebre como uma folha rachada, uma folha ressecada, não, nossos dedos devem ser alongados, o mundo é redondo, a terra gira em torno do sol elipticamente, e assim deve ser a nossa abordagem do teclado. Então, uma vez feito isso, eu queria falar para vocês sobre como preparar a técnica pianística. Então, a técnica pianística, o que é técnica, né? Vem da palavra grega, texin. E hoje, há muito preconceito contra essa palavra, engraçado. O violinista, instrumentista de corda, pode fazer as suas escalas, mas, em geral, se vê com maus olhos quando um pianista quer fazer esse tipo de estudo. Escalas, arpejos, dedos com notas, teclas presas. Mas a técnica, ela quer dizer arte, é o meio pelo qual você vai executar bem o seu instrumento. Então, não existe realmente um modo único de ensinar um aluno, um modo único de adquirir técnica. Não existe um método que seja o verdadeiro, mas existem alunos e pianistas. Cada um, com a sua dificuldade, com a sua conformação de mão, vai determinar que exercícios e que coisas e que repertório e que maneiras serão mais úteis para esse progresso. Então, eu vejo assim, a abordagem de técnica pianística tem que ser pessoal. Não existe uma lei única, mas existem coisas em comum que nós podemos fazer o que os grandes mestres fizeram e quem somos nós para contestar. Chopin, por exemplo, destronou o Dó maior, aqueles exercícios de Zerne, de Anon, ele destronou o Dó maior e passou para o Mi com tons inteiros. Nós podemos adquirir muita força, mas muita independência, muito progresso técnico se abordarmos a técnica pianística a partir dessa posição de cinco tons inteiros. Isso é um método que a Marguerite Long usou, que Chopin usou no século XIX. E isso funciona. Nós afundamos, relaxamos, tentamos fazer com que os nossos dedos sejam os nossos pés. Assim como eu, em pé, não estou com tensão, estou com a tensão normal do meu peso, mas não estou com dor no meu pé. Eu ando, transfiro o peso de uma perna para a outra e os meus pés não sentem dor por isso. Eu estou andando, caminho, transfiro e esse é o meu peso normal. Esse é o princípio de tocar piano. É fingir que a ponta dos nossos dedos são os nossos pés e elas devem, a ponta dos nossos dedos deve suportar o nosso peso. E assim nós aprendemos a passar peso de uma nota para outra sem que isso seja um sacrifício. Transferência de peso. E essa posição de exercício, se nós pudermos aplicar um mínimo de força com o braço relaxado, dobrando e flexionando o cotovelo para termos certeza de relaxamento, podemos tocar cada nota isoladamente e isso vai nos dar ao longo do tempo, se fizermos com muito cuidado e boa orientação, força e independência de dedo. Isso é uma base, não se começa técnica pianística pela escala. A escala vem depois, só depois que a mão está formada com uma certa resistência, com força e independência porque o quarto dedo é um dedo difícil. Nós não temos que levantá-lo muito porque ele é travado, mas nós temos que descê-lo. Para isso ele tem que ter sua força e não é a força que eu vou empregar com o meu tronco. Isso é uma força artificial. A força tem que vir dele. Para isso eu estou isolando os outros dedos de modo que ele fique aqui livre para tocar a força que ele tem. Ao longo de meses isso vai dar ao quarto dedo uma independência. Com base nisso nós podemos fazer vários exercícios de combinação de cinco dedos, cinco sons, depois podemos partir devagar para exercícios um pouco mais largos e aí eu recomendo vivamente vocês Marguerite Long, exercícios de Marguerite Long, exercícios de Brahms, mas jamais sem um bom professor ao lado porque no lugar de vocês adquirirem técnicas vocês poderão ter mais tensão e contração. Então é um bom caminho, é uma base, não se pode abrir mão dos exercícios de mecanismo puro com ouvido atento, não se pode abrir mão dos exercícios musicais, Kramer, Clemente, tanto os compositores, o próprio Chopin escreveu estudos dificílimos, que são exercícios mais do que musicais, são peças de concerto, e o próprio repertório. Esse é o tripé. Então nós temos que ter conhecimento do corpo, exercícios de mecanismo puro e uma abordagem muito inteligente desses exercícios de mecanismo puro para que adquiramos resistência, força, leveza, beleza de toque e isso tudo aplicado à música que é o repertório que o aluno e o pianista mediano, o pianista adiantado farão sua vida toda. Esse é o grande tripé. Autoconhecimento, técnica, mecanismo musicalizado, não mecanismo puro, mecanismo musicalizado e uma abordagem inteligente do repertório pianístico. Obrigado. Obrigado.